A ponteira vai abrindo e ação na língua e subindo como é bom esse lugar Vão chegando passo a passo, abro os braços, um abraço pros meus velhos abraçar Da janela da cozinha já enxergo uma santinha onde a noite é ao seu redor Vão anunciava de mania que as horas se esvaziam para um mundo melhor Vão anunciava de mania que as horas se esvaziam para um mundo melhor Qualquer caminho me traz aqui, no meu retorno ainda me sinto por ele Qualquer caminho me traz aqui, no meu retorno ainda me sinto por ele Vão anunciava de mania que as horas se esvaziam para um mundo melhor Vão anunciava de mania que as horas se esvaziam para um mundo melhor Qualquer caminho me traz aqui Qualquer caminho me traz aqui No meu retorno ainda me sinto por ele Qualquer caminho me traz aqui, no meu retorno ainda me sinto por ele Qualquer caminho me traz aqui, no meu retorno ainda me sinto por ele Qualquer caminho me traz aqui, no meu retorno ainda me sinto por ele Qualquer caminho me traz aqui, no meu retorno ainda me sinto por ele Bom, meu retorno ainda me sinto por ele Vamos fechar as corte